Bom dia! Bom dia, na Times Square! Times Square, bom dia! Bom dia, exceto pelo fato do elevador demorar um 3 séculos e meio pra descer, mas... Hoje é domingo, Central Park, Times Square Times Square tá bem mais vazia que o normal Olha essa rua com pouco carro, isso é incrível, mas também tá cheio de gente aqui Olha a loja do Pelé, Soccer New York Também vou tomar café da manhã numa padaria, padaria, uma bakery, um restaurant nova Nova que a gente não conhece, né? É aqui pertinho, só duas, três quadras do hotel Ah, é do ladinho do Teatros Que é um teatro grande Que é onde tá passando Lion King Lion King É aqui? Juniors? Por que tem duas? Um grande e um pequeno Então... Esse é só um pequeno deli Que é o restaurante que está sentindo Gente... Gente... Açúcar cristalizada É um lollipop Esse é um lollipop Isso é tão legal, eu nunca vi isso antes Sim Porque eu gosto muito doce Porque eu gosto muito doce e vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu sei, eu vou dizer que vai te levar uma hora Para ficar com muito doce Se você gosta Se você gosta Finalmente, terminei de dissolver meu açúcar Chegou o Cheesecake Eles são famosos Famosos pelo Cheesecake aqui Nossa, o Cheesecake deles é muito, muito bom Sério Eu acho que esse é o melhor Cheesecake que eu já vi Você sabe, eles chamam ele New York-Style Cheesecake For a razão Wow! O Cheesecake aqui é assim O Baked Cheesecake Originated em New York, eu acho Isso é delicioso Sério? Estive aqui em Nova York O Central vem aqui nos Juniors Oh, meu Deus! Olha a sua E olha a minha Corned beef hash Vamos ver o Grits Grits é um negócio que eu nunca comi no Brasil Eu não sei dizer do que é feito, mas Ontem foi horrível Por que você quer eles? Eu não sei, eu acho que vai ser bom Por que as pessoas gostam disso? Eu não tenho ideia Eu não sei Que negócio sem gosto Eu acho que vocês precisam Eu acho que vocês devem adotar Com açúcar Com açúcar Eu acho que vocês estão Eu acho que vocês estão Eu não sei Um vídeo, cara O que é, cara? Nossa Tá difícil hoje O trânsito tá bem mais fraco do que nos dias de semana Mas o trânsito na calçada Mas o trânsito na calçada de pedestre Ele tá bravo hoje Uou! Tá bem pior do que no dia de semana Tá bom Precisamos recarregar nosso cartão do metrô Pra ir lá pro sul da ilha A gente vai no Stonewall Mas depois eu falo mais sobre ele Então a gente tá indo lá no Stonewall Então a gente tá indo lá no Stonewall Que é um Na verdade é um marco nacional agora Que é Marca O início da luta né Pelos direitos E o movimento LGBT Foi quando eles resolveram Lutar contra a opressão da polícia na época Que era muito forte aqui em Nova York Que era muito forte aqui em Nova York Forstando Trânsito Estivando Shechua Ok Estivando Querido Exercício A CIDADE NO BRASIL 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 E então, em todo o país e no mundo, as pessoas se levantaram e disseram que não vão levar isso mais. E isso é o que colocou o estando com a polícia e a autoridades. E é incrível que hoje, as pessoas ainda pensam que não devem ter os direitos especiales. Sim, e, claro, isso é um ponto de estando, as pessoas falam sobre os direitos especiales e os conservadores dizem que não devem ter os direitos especiales. Mas, o outro lado de essa argumento é que não todo mundo se derrubar na rua. Sim, simplesmente por ser o que você é e não fazer algo errado. E não todo mundo diz que não se casam legalmente. E não todo mundo diz que não podem adotar filhos. Não todo mundo diz que não podemos visitar nossos amados no hospital porque não somos considerados família. Essas são as razões por que precisamos de direitos protegidos, para garantir que as pessoas não os levam de nós. Sim, ou quando você perdeu seu esposo, a família toma tudo de você. Sua casa, seu carro, só porque... Sim, porque você não é legalmente... Mas isso tudo mudou na América quando nós legalizamos o casamento gay. Sim. Então, agora, eles foram meio que forçados. É uma parte da luta para a nossa família. Sim, e nós temos que defender isso, porque há muitas pessoas lá fora que gostariam de levar esses direitos. Sim. Então, sim. Aqui, o famoso Stonewall Inn. É um bar pequenininho, né? Não tem nada muito de especial, mas é um grande marco, né? Que hoje é celebrado no país inteiro. É onde começou a luta por direitos. Pupis. Tem uma veterinária ali com cachorrinhos na vitrine. A store é chamada City Pups. Então, provavelmente vem de Pupis. Dois carros de polícia aqui parados na frente, do lado da praça. Garantir segurança. A polícia de Nova York mudou muito, muito nos últimos anos, desde 11 de setembro. Eles estão extremamente presentes e, tecnicamente, melhor. Sim, eles são cachorros. Sim. Nós temos franches. Olha só, esses são huskies? Ah, esses são diferentes. Provavelmente. Ou talvez eles são cachorros. Cachorros? Sim. Porque eles têm os cachorros curtos. Edulia, Edulia. Oh, woman. Olha só, ela está achando. O dos. Olha só, elas são형as. Ai, eles são cantigos. Oh, eles têm um monte de lama. they tem um monte de revivedas lá dentro. Vocês devem gritar-a dos diretos. Basta fatos estão a choro parte. Olha que bonitinho esses prédios aqui, é muito Tradicional de Nova York Gay Street, Greenwich Village Historic District Como você chama isso? Brown bricks? Brownstones Os americanos chamam de brownstones Esses prédios assim que são bem tradicionais daqui com essa Ok, achamos o nosso trem que vai parar aqui pra gente ir lá pra um museu No Tenement A gente pegou o elevador aqui Nossa, que nojo esse elevador Um cheiro de xixi e todo sujo nojento dentro Ah, smell Smell Yeah, the best places to live are outside Like New Jersey or other places So you can come to the city to use the city Yeah I love that people do They live in Queens, they live in Brooklyn And they live in, you know But to live, to live good and well Unless you're super wealthy Yeah, unless you're super wealthy Living here is sort of similar to living in like San Francisco Or any expensive city Where a lot of people live in tiny little apartments Or they share places with, you know, other people Yeah, if you want to have a good house Unless you're, you know, you've got good income Or something fancy Even that, there's not houses here Not houses, it's weird But there's É, em Nova York não tem assim casa normal assim, sabe? Tipo a nossa casa aqui em Manhattan, tu não vai achar You're not gonna find anything like our house here in Manhattan No You'd have to go outside for that É, tu tem que morar fora But like those places we were looking at with the stoops A lot of those are single dwelling All the floors Yeah, but it's still, it's an apartment, technically It's a house, but it feels like an apartment Yeah Gente, essa estação parece bem aquelas de filme Onde tem um tiroteio ou alguma coisa assim dentro da estação Finalmente uma estação com escada rolante Nossa, a acessibilidade dos metrôs aqui de Nova York é ridícula Sério Poucas estações tem boa acessibilidade Quem anda de cadeia de rodas ou tem alguma outra deficiência física É muito complicado andar de metrô aqui Tu tem que escolher só as rotas onde tem elevador ou escada rolante Elas são marcadas assim Mas tu fica bem limitado E aí se tá chovendo de novo E aí se tá chovendo de novo A gente tá indo agora no Tenement Museum É um museu que fala sobre a imigração Aqui nos Estados Unidos desde 1800 e pouco É um museu que fica dentro de um prédio de residencial Que eles recriaram todos os apartamentos assim Como era na época que os imigrantes começaram a vir para os Estados Unidos Em 1860 pra frente Então tem apartamentos assim com todos os detalhes e características de época E eles aí contam muito sobre a história dos imigrantes de várias nações que vieram para os Estados Unidos Parece ser muito interessante Estamos chegando aqui no prédio Vamos ver aqui Tá no menuzinho Entra já por uma Corte, corte pra de volta pro hotel A gente desistiu de ir naquele museu apesar do museu ser muito legal mas a gente desistiu Porque Estava praticamente lotado Eles têm poucas vagas Todas as visitas são guiadas e tal Então Deixa eu ir para uma próxima vez Aí a gente estava muito cansado Essa viagem está sendo bem cansativa A gente está indo em muitos lugares Caminhando demais Então A gente pensou Quer saber? Vamos pra casa Vamos voltar pro hotel e dormir Dormimos a tarde inteira Ainda tem dois dias É, um dia e meio Aí a gente agora acordou e resolveu ir no cinema A gente vai no cinema AMC Empire 25 É um cinema bem grande A gente vai assistir aquele filme Zombieland A continuação dele Que eu adorei Eu adorei o primeiro A gente adorou o primeiro A gente está louco para ver o segundo Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Vamos ao cinema! E como sempre, o cinema aqui não é em shopping, é na rua, tem shopping, mas o mais comum é na rua. Bom, a gente já comprou os ingressos adiantados, eu acho que é só imprimir agora. Vamos ver, nossa, olha só que coisa mais linda isso aqui! Pronto, a gente comprou online, aí ele só passou o cartão de crédito dele aqui, o mesmo cartão que foi comprado os ingressos, aí ele acha os ingressos e imprime. Teatro de 1 a 25, tem 25 salas de cinema, olha o tamanho, o tamanho dessa escada rolante, eu nunca vi disso. Aí pega mais uma, né? Agora, nós finalmente temos a comida. Tem comida aqui, não só pipoca. Ah, eu adoro esses lugares onde o cinema tem refrigerante que dá pra reencher o descapuzzi não dá pra fazer isso. Um, soda... O que eu posso fazer? O que você quer? Nete coisa slightlyита, bem só. Exatamente? Diodça. Isso vai ser mais fácil. Gente, olha... Gente, eu adorei o filme. Muito engraçado. Eu já tinha gostado do primeiro. O segundo é demais. Demais. Esse lugar, Vila. Muito bom. É tradicional aqui de Nova York. A pizza deles é uma delícia. Isso aqui que eu não lembro o nome. Stromboli. É como se fosse uma massa de pizza enrolada com recheio. Também é muito bom. É bem legal. Eles têm massas e sanduíches. Muito bom. Hum. 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 Mas essa é uma pizza. Nossa. Muito boa. Hum. 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 massa macia e crofante. Hum. 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 Eu acho que é assim que fala o nome dele Que é Ryan Willey Foi colocado aqui esse ano E isso aqui foi uma Uma direta Resposta a aquelas Estátuas que tem Pelos Estados Unidos Dos generais da confederação Que escravizavam Os negros E tudo mais É uma longa história E existe muita controvérsia Porque muita gente é completamente contra Ter a estátuas daqueles caras Que são Que foram Terríveis na história dos Estados Unidos Mas muita gente Principalmente muitos Eu diria Não diria conservador Mas muitos dos mais ignorantes Adoram Reverenciar aqueles caras E aqui Esse artista colocou Acho muito interessante eles ter colocado aqui na Times Square É um cara Em cima do cavalo Assim como aqueles generais Mas é um negro Com dreadlocks Com uma jaqueta mais moderna Com um tênis Nike Em cima do cavalo É muito interessante É o Eu diria O statement É a mensagem Que isso aqui passa É muito legal Então tipo Se eles querem continuar Reverenciando Aquelas estátuas Então Coloca uma estátua assim Com um negro em cima do cavalo Muito legal Muitas estátuas Elas foram Foram removidas Nelas Muita gente Em muitos lugares As estátuas foram tiradas E Derrubadas E tal Interessante Tá Vamos até cá Tchau 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 Tchau